Além da faroípe, o Beto Carreiro também tem uma montanha-russa tradicional, a Stamante. Ela é um pouco menor, mas a adrenalina é garantida, viu gente? Vamos ver, né? Isso é o que veremos. O que? Isso é o que veremos. Isso é lento mesmo. Acho que ele tirou foto para o mundo. Ai, que lento! Lento até agora, né? Márcio para o março, por favor. Tá pegando aí alguma coisa? Tchau, tchau. 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 Oh meu Deus! Ai, ai, ai! Frere, menino! Tá parecendo o asfalto. O asfalto vai da nossa cidade, meu bem! Tá igualzinho! Fui com a chuta, meu bem! Tá louco! Tá louco! Meu bem, igual lá na TR TR meu bem Você bateu né, aí a cabeça Tem menino chorando na verdade Meu bem, esse aqui nem se compara com Firewood Você já foi lá? Eu fui três vezes, é como se não tivesse sido uma vez só Não acostuma lá Abra o dedo meu bem Já abri, já abri, já abri A gente se vê daqui a pouco Beijo no coração e fica com Deus